Música Então pessoal, estou separando o vídeo porque este assunto é menor e fica mais fácil de vocês pegarem este assunto para estudar separadamente Vamos falar sobre algumas categorias na geografia A primeira delas é o lugar O lugar é onde está acontecendo a ação naquele exato momento Que nem eu dei o exemplo para vocês na sala O lugar é um local onde estão concentradas suas experiências de vida Então essas relações estabelecem o lugar Então o que é o lugar para você? É a escola, a sua casa, a casa da sua família Então essa é a categoria geográfica delimitada de lugar A região delimita um espaço do território através de alguns critérios E esses critérios podem ser tantos econômicos, políticos, culturais ou sociais Vamos fazer um exemplo aqui A gente pode pegar um território brasileiro e recortar ele em uma região Essa região ela vai ter o seu critério específico pelo qual eu fiz esse recorte E eu posso analisar esse recorte graças a nessa região aqui tem um clima diferente Então nós vamos fazer esse recorte e vamos pegar essa região e classificar ela como uma região tal Então quando eu faço essa delimitação, esse recorte Eu estou fazendo uma regionalização Mas sempre sustentado por algum critério Eu posso pegar por exemplo Continuando no Brasil, aqui em Sergipe Eu pego um determinado bairro e faço um recorte dele Então eu estou regionalizando esse local por qual critério? Então aquele local que eu fiz esse recorte, essa região Ele é um território recortado porque tem economicamente mais favorecido ou desfavorecido A última é o espaço geográfico O espaço geográfico é a interação do homem com o meio Ou seja, com o aspecto físico É a transformação do aspecto físico Por exemplo, nós estamos indo em uma viagem de carro E a gente vê uma paisagem Só que a gente vê uma paisagem natural, física Que foi transformada pelo homem Então aquilo é um espaço geográfico Ok? As cidades são um espaço geográfico Porque nós estamos no meio de um espaço natural Um espaço físico Com a alteração imposta pelo homem Ok? Então o espaço geográfico é aquele meio natural ou físico Alterado pela paisagem ou pelo ato do ser humano Tranquilo?